Cadê você que não sai mais da minha lembrança? Seus olhos me trazem esperança Entrei você novamente ao meu lado Pertinho, juntinho, fazendo um carinho De mais valeu Cada momento que passamos foi tão bom A gente sempre se amando De corpo e alma se entregando Eu não podia imaginar que na avenida Iria te encontrar Clarei o meu olhar, ver você passar Uma vida inteira dedicada a você Pago pra ver você me ter Uma esperança não faz mal Faz um coração se render Todo amor se torna um carnaval A alegria se transforma em prazer Uma esperança não faz mal Faz um coração se render Quando amor se torna um carnaval A alegria se transforma em prazer